Ou não? Eu acho que hoje nós viemos diretamente Lisboa Mas eu acho que hoje Praga é a capital de Portugal E como capital, como capitães Eu quero que vocês nos ajudem a cantar O segundo hino de Portugal E quem é o seu povo? Heróis do mar O povo do povo Ganso o poder E o mar Lutar e o chute do povo E o portão E o portão E o portão E o portão O portão E o portão E o portão A geral E o portão E o portão E o portão E aí E agora toda a gente toda a gente tá aqui A corugueira do Brasil tá toda a gente Portugal! 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 Um dedo pra cima pra Portugal Por um país melhor Com menos corrupção Tem valor ao Pico E um dedo pra cima por todas as nações Que ajudaram a construir Portugal Um dedo pra cima pra Angola Um dedo pra cima pra Inemissão Um dedo pra cima pra Cabo Verde Um dedo pra cima pra Moçambique Um dedo pra cima pra Pino Uneste Um dedo pra cima pra Brasil Um dedo pra cima pra Portugal Um dedo pra cima pra Portugal E quem sabe vai cantar conosco Chuta Batei, batei, batei Batei, batei, batei Batei, batei, batei Batei o dedo pra cima Batei 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 E o Sul está no outro, o homem não derrota Mas o homem não derrota, o homem não derrota Aceita do raio, o homem não derrota Mas o homem não derrota O homem não derrota, o homem não derrota Mas o homem não derrota E o homem não derrota, diz quebra Venha lancer Morrer com a missão, no caro, descansar, ditando Façaram tudo, pensaram, ouviram a loa Perdoa palera, estado com odenagem O que é isso? 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 O que é isso?